No vídeo de hoje, meus amores, meu amor, eu vou estar colhendo as piolas, hoje aqui, a irola, né? Eu vou estar colhendo elas, ó, tá muito bonita, né? Tá bonitona, bonitona. Tá muito bonita, né? Maravilhosa. Então, deixa o teu like, meus amores, que escreve, né? Ativa o sininho e tudo, pra não perder nenhum vídeo, né? Pra poder postar. Vocês sempre, meus amores, estão aí pra receber, ó. A taioba é isso aqui, ó, tá vendo? É uma planta comestível maravilhosa. Isso aqui veio lá de Minas Gerais. Sai daí, bebê! Veio lá de Minas Gerais, esse cachorro, meus amores, é danado. Veio de Minas Gerais, ó. Ela solta um negócio, ó, tá vendo? Então, é isso. Vai mexer com ele? Ó, aí eu vou estar tirando lá e vou estar mostrando pra vocês, né, todo o processo. Desde já, deixa o teu like, meus amores. Se inscreve, ativa o sininho e tudo, pra não perder nenhum vídeo. Vou estar colhendo aqui, né? Não vou estar pra mim no tempo, porque tá difícil. Mas eu vou estar gravando meu tempo com o outro canal mesmo. Mas vai dar, pelo menos, pra um pouco mais perto. Não sei o que eu fiz aqui no outro, ó, né? Não, não. Tá saindo uma ceba lá. Mas é isso, meus amores, ó. O vídeo foi esse. Vou só pegar essas três folhas. Olha como elas estão bonitas. Fique quieta, bebê! Ó, tá vendo, ó. Pelo que eu entendi, que ela me explicou um pouco, né? Tanto a que me deu, como a outra minha amiga, ó. A taioba, e eu olhei uns vídeos também na YouTube. A taioba verdadeira, ela é assim, ó. Um pouco branca, ó. Bem branquinha, né? Clara. E... Ela tem essa divisão aqui, ó. Tá vendo? Já o inhame, né? É o caráter, eu não sei. Ela é toda fechada. Tá vendo? E ele é bem branquinho. Ó, tá vendo? Tem muita diferença. Então, o que é que eu vou fazer aqui com elas? Eu não vou gravar fazendo, meus amores. Porque eu não sei se vai ter memória no meu celular. Mas, eu vou estar coisando ela, né? Tirando esses lincos aqui todinho dela. Não sei se vai ser assim que eu vou fazer. E vou estar botando ela dentro d'água e deixando de dois a três minutos e vou estar trocando. Vou fazer isso com três águas, né? E o estalo dela, não sei se eu vou estar usando, né? Vou ver aí. Mas, é isso, ó. Tá vendo? Bem bonitona. Bem linda. Maravilhosa, né? Vou estar mostrando, né? Um pouquinho. Como tá, né? Elas. Porque, como eu vou pensar, ela tá um pouco bem, né? Bem coisada. Ela tá um pouco bem, sai no coisado. Aí, eu vou estar baixando ali a vocês. Sei que não tava mais tal. Vou estar mostrando, né? A vocês agora, como ela tá. Como ela ficou. Depois da retirada das folhas. Ó. Diminui bastante, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ficou assim, ó. Saindo um tipo um leitinho. Ó. Tirei essa, né? Que era pra mim ter cortado só essa. Cortei a outra que vinha saindo mesmo, né? Ó. Aí, tirei essa outra aqui. Só. No caso, tirei três, né? Três folhinhas, ó. Ficou assim ainda. Tá vendo? Ficou bem bonito, né, meus amores? Ainda. E é isso, meus amores. Deixa eu parar aqui. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho em todos. Pra não perder nenhum vídeo. Pra quando eu postar, você sempre tá aí pra receber, meus amores. Beijo, beijo. Chuva de beijo. E até o nosso próximo vídeo. Beijo.